Olá galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para gravar mais um vídeo para vocês aqui no canal e eu sou a Gisele e como você já conheceu, estou aqui com a minha amiga Larissa Oi gente, tudo bem com vocês? Então se você quer assistir, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e bora lá! Agora não tem tema, gente, é um vlog que a gente vai gravar para vocês, subindo no Monte Alverno, pois deve ser muito legal e a gente vai, peraí do sol, ai o sol, pronto, a gente vai gravar tudo aqui para vocês, não tudo, porque o caminho é muito longo a gente vai cortando umas partes, né, pausando, e eu vou atrás até subendo aqui é, ó, porque tipo, gente, é lá em cima, lá com a, olha, se desce para mostrar para vocês, eu vou mostrar peraí, vou tentar aqui virar a câmera e já que eu volto Bem ali, gente, não sei, aquele negocinho branquinho ali, ó, não dá para ver direito, então quando nós chegarmos a gente mostra para vocês Gente, a gente já está aqui caminhando para ir, olha o pessoal, tudo aqui atrás Hello! Hello! Ah, atravessar a rua, ai que sol quente Gente, a Gisele foi muito longe Ai, eu topei, ai meu pé É muito longe, merda Gente, é muito longe, é lá para baixo Aquele caminhão de areia, sério Vamos fazer uma caminhadinha, que nós estamos muito parados em casa É Movimentar para ir Todo mundo de máscara Mostra o povo lá para a arma Está todo mundo de máscara Aí, olha o povo, ó Iiii Iiii Vai mandando, olha o povo ali, olha, olha o povo, olha, olha o ti Gente, o caminho é só areia Mas lá na frente, bem longe ainda, a gente está, bem longe Galera, galera, é muito longe, e o monte é muito alto Olha aqui, ó Gente, esse está poluído Poluído É uma... Que novo É uma lagoa, sei lá o que é É Bem pequenininho Vamos, vamos, que a gente vai ficar para trás Vamos, a gente vai ficar para trás Corre, 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 corre Eita Gente, olha que casa linda Jesus, é muito linda Vai para cá Ai, bebendo água É Gente Cansou já? Valeu Oi, gente Tá com calor? Nós estamos vazando na pinta da roça Nossa, parabéns Tem mata de um lado, mata do outro A sua irmã, a sua irmã, a sua irmã A Gabriela vai gostar no nosso peito Gente, se alguém tiver o contato do Tirulipa Manda para fazer parceria com ele É O carro do Batman na frente, graças a Deus Tudo salvado Manda o contato do Tirulipa para nós Quem matou um lado, mata o outro A gente vai ficar com o banheiro O que é que você faz o bagunço da Deus? Esse não, corre Mas também é que vai levar o fundo baixo, negado Tá doendo 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 bem ali pra gente não vai lá em cima quem? secar o bucho? é vem lá, aguenta tá cansada, ó acabai de subir correndo um, dois, três, um carro um, dois, três, um, dois um, dois, três um, dois, dois um, dois um, dois um, dois, três um, dois, três que nojo ai que nojo eu tinha pensado em cima no couro de vaca . . . . Não gosta de um vizinho, não gosta de um vizinho. Não gosta de um vizinho, não gosta de um vizinho. Tem nada contra um vizinho, não gosta de um vizinho. Tem um cabelinho de passarinho, não tem? É melhor que ele vem. É melhor que ele vem. Ele é racista. Ele é racista. Ele é assim, juiz. Descenta, menino. Passa pra dentro. Ele vai e passa. Ela fala dez vezes. Ela fala uma. Ia ali botar o Jonas e o... Botar o Jonas igual. Tá no carro de mão, não era? Aí é trazendo ali. Levezamento de carrinho, olha. Cada um errava um pouquinho. Eu não batia. Fala. Fala. Eu vou gravar. Fala. Fala. Fala, Tia. É que você não veio ajudar a tacir. Como é a história? Como é a história? Fala. 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 Fala da poeira. João. Fala. Conta aí. Fala. Fala. Fala da poeira. Fala da poeira. Fala da poeira. Fala. Olha, gente. Não, o que tem que ser todos. A do Porto, né? O Porto de Saúde é a cara da favela. Estevamos lá. Não tinha papel. Calma aí. Vai. Fala. Fala da nap夜agem. João. P Landruc. Ele vai lá no Bigode. Continua. Евgão. Nem Jornal. Você vai lá no Bigode. Continua. 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 Seu combate. Naoho. O que vai falar do homem. E aí o outro não conseguiu terminar a piada Continua 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 Não, não Olha gente, lá está Nós estamos quase chegando Vamos subir o monte Olha o meu cabinho Ali, olha Vamos subir ali Gente, a gente já está indo A gente está caminhando aqui Mais um pouquinho de sol quente Correu, corre Corre Gente, a gente vai aqui subir já Chegamos Na beirada e já estamos morrendo Nossa, pedra Chega, chega Devagar, Jona Espera, Jona Olha a vista daqui Uh Espera, menina Vai, menina Pela 50 Ela é a coisa Não é só não Andei lá atrás Coloca a corda daqui Viu, tá tu? Ei, a piada Vai Vai, gente Vai Olha aqui o 2,7, tá? Aqui é Tururu 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 bem ali Aí para a banda ali A estrada que vai Para a Papazes Não, sei lá para onde é Não, Urubretama Ali lá Lá no meio daquela serra Onde o sol está em cima É a Bratama É Mas não dá para ver não Ali é Tururu Olha aquela lagoinha Bem miúdia E aqui a altura Aqui debaixo Ai, gente Dá um medo grande E eu não sei porque Que sempre está ali Bem grande Vamos tirar foto agora Muito, muito linda Olha, tem aqui, ó Gente, vem para cá Tem outra parte aqui, ó Uh Uh Para lá, papaz Para lá Caramba Oi, baramba Essa aqui é a Baranda, gente Muito linda Enorme Tem até banheiros por ali Lá Ai, como aqui o vento é ótimo Ali a noite eu acho que fica brilhando Essa espera pintada assim na cor É, brilha, brilha, brilha Brilha Muito, muito bonito O que foi? O que foi? O que foi? O que foi da sala Ele levou um recorregão E saiu Cadê o pão? Está ali, ó Está ali O que foi? O que foi que eu tive? Ei, conta o resto da piada Ei, conta a piada Corre Que foi? Não, desliga Agora que eu te digo Desliga Que eu te digo Gente, a gente já subiu Já desceu Bateu várias fotos Sim Quem quiser ver as fotos Vai lá no Instagram Vai estar aqui Está tudo lá Então, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Um beijo Tchau